Eu sou Vanessa da Mata e eu estou aqui pedindo para que toda a sociedade que valoriza e necessita de honestidade e de uma sociedade que não desmorona, que tem uma base firme de ética e honestidade, de credibilidade, para que pressionem os deputados que estão investigando Michel Temer. Por favor, a todos os que desejam uma sociedade mais justa, desde o que faz coisa errada para um ou para milhares, nós defendam e estejam à frente para pressionar deputados, para que eles não aceitem nem dinheiro ou qualquer possibilidade de prostituição para esconder a verdade e fazer com que uma pessoa pague pelos seus erros. Nós precisamos, eles são funcionários públicos, precisam nos defender e melhorar nossas vidas. É para isso que eles estão lá, sendo pagos pelo nosso dinheiro. Por favor, pressionem a todos os que lutam pela honestidade, por melhorias nessa sociedade tão injusta, do mais pobre ao mais rico, que também necessita de vitórias no sentido de andar nas ruas e ter oportunidades a todos, ter segurança, ter educação para todos, ter comida para todos. Eles estão lá para melhorar nossas vidas, não nos passar para trás. Lutem para que todos, não só Michel Temer, mas que todos eles, independentemente de partido, de maior carisma ou não, para que eles paguem. Lutem para que todos, não só Michel Temer, mas que todos eles, independentemente de partido, é que todos eles, Broad, porque todos eles, independentemente de partido, O que é isso?